Qual é o sentido da vida? A indagação pelo sentido da vida atravessa séculos, desde que a humanidade passou a pensar de maneira mais racional, deixando de lado aquelas certezas, porém ilusórias, provenientes dos discursos sobrenaturais, como os propostos pelas diversas mitologias. Em primeiro lugar, quando perguntamos qual é o sentido da vida, nós estamos praticamente partindo de um pressuposto, qual? O de que a vida possui um sentido predeterminado. Mas essa busca pelo sentido está ligada também à busca pela felicidade, que os gregos, como Aristóteles, chamavam de eudaimonia. Ou seja, se hoje nós perguntamos sobre o sentido da vida, é porque nós, assim como os gregos, acreditamos que encontrar o sentido também é encontrar a felicidade. E por falar em Aristóteles, ele foi um dos pensadores que valorizou ao extremo a ideia de que tudo no mundo possui um sentido, ou seja, um telos, que é uma palavra grega que geralmente nós traduzimos como finalidade. Para Aristóteles, tudo no mundo, e não apenas o ser humano, possui uma causa final, uma finalidade. Dessa maneira, encontrar o sentido também significaria encontrar a eudaimonia. Aristóteles, ele propôs que a eudaimonia é alcançada através da vida virtuosa e do exercício da razão, aspectos essenciais para a realização do potencial humano. Diversos filósofos gregos também compartilhavam a visão de que a vida tem um propósito. Platão, por exemplo, ele acreditava que a verdadeira realização está na compreensão das formas ideais, enquanto os estoicos, eles vão defender que viver de acordo com a natureza, de acordo com a razão, levaria à verdadeira felicidade. Na Idade Média, a busca pelo sentido acabou sendo suplantada por uma filosofia ligada à religião cristã. O sentido passou a estar atrelado ao cumprimento da vontade de Deus, ou seja, ser feliz é agir de acordo com os preceitos divinos. Mas é importante ressaltar que a verdadeira felicidade para o cristão, bem como o sentido de sua vida, estaria ligado a uma vida eterna após a morte. A teleologia cristã, falei certo, não é teologia, a teleologia transformou a compreensão do telos humano em uma busca pela salvação e pela união com Deus, influenciando profundamente a visão de mundo na época. Com o advento da modernidade e o iluminismo, a confiança na razão humana se intensificou e muitos filósofos começaram a questionar exatamente a noção de um sentido predeterminado. Kant, por exemplo, vai enfatizar a autonomia da razão e a importância do dever moral, enquanto pensadores como Nietzsche vão rejeitar completamente a ideia que tem um propósito transcendente e vão defender que os indivíduos devem criar seus próprios valores e seus próprios significados, ou seja, o sentido de sua vida. Já na contemporaneidade, entre as diversas correntes, a que mais se debruçou sobre a ideia de sentido foi o existencialismo. De acordo com essa corrente, dizer que a vida possui um sentido predeterminado é a mesma coisa que dizer que o ser humano não é livre. Por quê? Porque já existe um destino, uma coisa que já está determinada. Existencialistas como Geo Possartre, como Albert Camus, eles argumentam que em um universo sem propósito inerente cabe a cada indivíduo criar seu próprio significado através das suas escolhas, através das suas ações. Por isso, ao invés de um sentido, o ser humano possui um projeto de vida que vai construindo a partir de todas as suas escolhas. Como diz o poeta, o caminho se faz ao caminhar. Hoje, além do existencialismo, outras perspectivas também contribuem para a reflexão sobre o sentido da vida. Por exemplo, o humanismo. O humanismo secular vai enfatizar a importância de buscar o bem-estar e a realização humana através do conhecimento, através da justiça social, da melhoria das condições de vida das pessoas. Na ciência, a busca pela compreensão do universo e da vida também proporciona um sentido. Através de quê? Através da curiosidade, através da descoberta. Assim, ao longo da história, a busca pelo sentido da vida tem se transformado e vai refletir as mudanças nas crenças, nos valores, nos entendimentos da humanidade. Seja ali pela virtude e pela razão lá dos antigos gregos, ou pela fé, pela salvação dos medievais, ou pela ideia de liberdade e autonomia dos modernos, a questão do sentido da vida continua a ser uma das mais profundas e fundamentais indagações da condição humana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL